Alô, alô, alô pessoal, tudo bem? Professor André Zé com vocês. Hoje faremos aqui nesta aula questões de acentuação gráfica, mostrando como a Fundação Getúlio Vargas cobra acentuação. A FGV adora cobrar comparação de regras, se as palavras são ou não acentuadas pela mesma regra. Ela traz uma particularidade em relação às paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que nós veremos aqui também. Gosto de trazer duas palavras que estão como observações do novo acordo, destroyer e meyer, que também vamos analisar. E aquela dúvida frequente, se oxítonas e monossílubos tônicos são palavras acentuadas ou não pela mesma regra, que também veremos. Pessoal, lembrando sempre que nós temos a assinatura mais completa de língua portuguesa do Brasil. Gostaria muito que vocês conhecessem no nosso site, com cursos teóricos, cursos de resolução por assunto por prova e também cursos de redação. Galera, vem comigo, vem comigo aqui, observa só. Primeira questão que resolveremos está assim. Duas palavras que obedecem a mesma regra de acentuação gráfica são indébita e também não. Então, a palavra indébita, pessoal, observa comigo, última, penúltima, antepenúltima, é uma proparoxítona. Proparoxítona. E a palavra também, pessoal, última sílaba aqui, é uma oxítona. Então, logicamente, que são regras diferentes. Regras diferentes. História e veículo. A palavra história é uma polêmica. Por quê? Em relação à palavra história, eu posso entender que a palavra história, pessoal, é uma paroxítona. Paroxítona. Terminada, terminada em ditongo crescente. Uma vez que o I é semivogal e o A é vogal, então é um ditongo crescente. Posso entender, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Assim, sempre foi, teoricamente, que nós aprendemos pessoal na escola. O que acontece? Várias bancas, não é só a Fundação Getúlio Vargas, assim também é o Sebrasp ou a Fundação Carlos Chagas, interpretam de uma outra forma também. Não que esta classificação que eu acabei de mostrar para vocês esteja errada. Por quê? Porque aceitam que o ditongo crescente, no final da palavra, possa se separar. E quando eu separo vogais, eu tenho hiato. Ou seja, aceitam que o ditongo crescente se torne, pessoal, um hiato. Daí nós teremos o seguinte, história. E aí muda um pouquinho. Por quê? Na anterior, última penúltima, paroxítona. Agora, história, última penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Porém, pessoal, o que os estudiosos disseram aqui? O proparoxítona. Mas não é uma proparoxítona como é, por exemplo, o médico, que é real, árvore, máquina, lâmpada, que são as proparoxítonas tradicionais. Então, eles tinham de mostrar, especificar com algum nome que não era uma proparoxítona tradicional. Aí surgiram muitos nomes. Alguns chamam de proparoxítona eventual, outros chamam de proparoxítona relativa, proparoxítona ocasional, proparoxítona aparente, falsa proparoxítona. Enfim, existem várias formas de especificar para mostrar que não é uma tradicional. Eu vou usar aqui aparente, poderia ser ocasional, poderia ser relativa. Enfim, aparente. Então, a palavra história, história, entra, pessoal, aqui em duas regras. A palavra veículo é uma outra palavra confusa em relação aos estudiosos. Mas vocês vão notar que veículo não vai coincidir com história, embora também haja uma confusão. Pessoal, a maioria só aceita uma classificação para veículo. Qual? Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Proparoxítona. Ok? Mas agora eu vou puxar uma folhinha aqui para a gente relembrar que há na língua portuguesa, pessoal, a regrinha dos hiatos. Lembra da regra dos hiatos? Hiatos, hiatos, i, e, u. Então, existe a regrinha dos hiatos, i, u. Hiato é uma separação entre duas vogais, ok. Mas quando que eu devo acentuar os hiatos, i, i, u? Existem três pré-requisitos. Letra A. Formarem. Sílabas. Só. Ou com S. Letra B. Antes. Vier. Vogal. Vogal diferente. E letra C. Não. Seguidos. Não seguidos. De NH. Então, está aqui. Formarem sílabas sós ou com S. Antes vier vogal diferente. Não seguidos. De NH. Então, quando eu coloco a palavra, por exemplo, raiz, há uma diferença entre raiz pessoal e raízes. Qual é a diferença? Por que raízes recebe acento e raiz não? Pelo seguinte, quando escrevemos a palavra raiz, eu caio no primeiro pré-requisito, que é formar sílaba só ou com S. A palavra raiz está formando sílaba pessoal com o Z. Por isso que raiz não tem. Agora, quando é plural raízes, aí tudo fecha. O I está sozinho. Antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Vou acentuar. Então, tem que acentuar. Por exemplo, aqui. Antes vier vogal diferente. Não há acento em chiita, porque antes vem uma vogal igual. Não seguidos de NH. Não há acento em rainha, tainha, moinho, redemoinho, porque depois vem NH. Certo? Então, a palavra veículo, pessoal, sim, existem aqueles que aceitam que também ela pode ser acentuada pela regra do hiato. Por quê? Porque o I está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Ou seja, hiato I. Então, vou repetir. A maioria dos estudiosos vai defender, das bancas, no caso, né? Vai defender o pessoal que é uma propra oxítona. Prevalece a regra geral. Mas já vi, sim, também aceitarem o pessoal como um hiato. Bom, agora, a FGV nunca fez uma questão polêmica envolvendo veículo assim, tá? Mas não é a mesma regra. As regras não vagam. Crônicas e atribuídos. Pessoal, crônicas é uma propra oxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Atribuídos é um hiato. Por que que é um hiato, sor? Simples. O I está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. Então, são regras diferentes. Aqui eu tenho uma propra oxítona e aqui eu tenho, pessoal, um hiato. Coíba e já. Coíba, pessoal, é um hiato. O I está sozinho, antes vem vogal diferente e depois não vem NH. E já, não, já é um monossílabo tônico. Calúnia e plágio. Olha só. A palavra calúnia, pessoal, eu posso dizer que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, assim como eu falei na palavra história, ok? Ou eu posso dizer calúnia, que é uma proparoxítona aparente. Assim também é a palavra plágio. Eu posso afirmar que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, plágio, ou é uma proparoxítona aparente, eventual, relativa. Então, é a mesma regra de acentuação. Equador é a resposta da primeira. Agora, vem comigo, pessoal, questão número 2, observa. Os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente por duas regras. Olha aqui, olha a pergunta. Pessoal, aqui é a regrinha dos ditongos, tônicos, abertos. É uma regra só. São ditongos, tônicos, abertos. Quais são os ditongos, tônicos, abertos? El, oi e ei. A única coisa que agora, na nova regra, para que eu possa acentuar os ditongos, tônicos, abertos, eles têm de estar em posição, em posição de oxítona. Ou seja, eles têm de estar no final da palavra, como aqui estão. Tá? Econômico e histórico, são duas proparoxítonas, pessoal. Uma regra só. Pro, pa, proxítonas. Agora sim, ó. Pátria e tênue. Que acabamos de falar antes, pessoal. A palavra pátria, eu posso falar que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, pátria, ou eu posso falar, pessoal, que é uma proparoxítona aparente ocasional, pá-ri-a. A mesma coisa tênue. Eu posso falar que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tênue, ou uma proparoxítona aparente, eventual. Tênue. 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 Como eles adoram as paroxítonas terminadas em ditom crescente, hein? Em ditom crescente ou proparoxítonas aparentes. Estamos usando aparentes, mas poderíamos usar relativas, eventuais, ocasionais. País e juízes, mesma regra. Sur não é não, é sim. Porque é a regrinha pessoal dos hiatos. Ou seja, é que assim, país está com S. Volta aqui, olha aqui. Letra A, formar em sílaba sós é com S. Ah, é? É. Então é a mesma regra. Regra dos hiatos, pessoal. Histórico e pública, mesma regra. São proparoxítonas. Proparoxítonas. Secretários e relatório, mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. Homicídio e média. Homicídio ou homicídio. Média. Média ou média. Secretários. Secretários ou secretários. Relatórios. Relatório ou relatório. Mesma regra. Está e é. E aqui que está a questão, pessoal. Eu sei que quando a gente pega o acordo ortográfico, ele não cita monocílubotônico. Eu sei disso. O acordo original não fala em monocílubotônico na acentuação. Mas as gramáticas falam e as bancas seguem as gramáticas. Então, como é que funciona para uma prova da FGV? Quando houver mais de uma sílaba, eu posso classificar e devo classificar como oxítona. Uma sílaba só? Monocílabo. São regras diferentes. Então, Equador, Equador, pessoal, é a tua resposta. Muito bem, muito bem. Olha só. Com relação aos ditongos, o novo acordo retirou o acento gráfico do seguinte par de palavras. O que aconteceu aqui, pessoal? O novo acordo retirou o acento gráfico do E e do OI em posição de paroxítona. Então, logicamente, que não há mais acento pessoal em heróico, não há mais acento em ideia, não há mais acento em joia. Por quê? Porque eles estão em posição de oxítona. Eu só posso manter o acento se a posição for de oxítona. Ou seja, se eles aparecerem lá no final da palavra. Beleza, não há mais acento heróico, ideia e joia, porque não estão lá no final da palavra. Mas há um probleminha aqui, olha só. Vocês lembram que nós devemos acentuar as paroxítonas, paroxítonas terminadas, terminadas em R? As paroxítonas terminadas em R, em L, em X, enfim, em R devem ser acentuadas. Então, por exemplo, nós vamos acentuar a palavra repórter, porque é uma paroxítona terminada em R. Última, penúltima, termina pessoal em R, eu devo acentuar. Então, o novo acordo, ele trouxe duas observações que não perderiam o acento à palavra destroyer e não perderia também o acento à palavra meyer. Destroyer e meyer não perderiam o acento. E aí vocês perguntarão, mas por que não perdem o acento? Pelo seguinte, pessoal, quando nós usamos aqui a palavra destroyer, sim, perderia o acento pelo oi, pelo ditônico aberto, mas não perde porque ficou com acento pela regra das paroxítonas terminadas em R. Por isso que destroyer não perdeu. A palavra heróico, como eu falei antes, perdeu. Não é uma paroxítona terminada em alguma coisa que eu possa acentuar. E a mesma coisa meyer, pessoal. Mais conhecido como o bairro do Rio de Janeiro, né? O que ocorre? Mesma coisa. Fica com acento porque é uma paroxítona terminada em R. Então, estas duas palavras estão com observação no novo acordo. Elas permanecem com acento, não pela regra dos ditongos tônicos abertos, e sim pela regra das paroxítonas terminadas em R. Tentaram nos enganar aqui. Então, vamos lá. Destroyer fica com acento. Caracóis fica com acento porque tá no final. Então, destroyer fica com acento por razão da regra das paroxítonas e caracóis, sim. Tá lá no final, eu mantenho o acento. Jiboia, perdeu. Não tá no final, pessoal. Tá aqui, ó. Ó, quando eu vou separar, observa comigo, fica na penúltima sílaba. Odisseia, mesma coisa que ideia, perdeu o acento. Quando eu vou separar, fica na penúltima sílaba, pessoal. Então, não há mais acento em Odisseia e Jiboia. Então, tudo que não for na última sílaba, ideia, epopeia, Odisseia, Assembleia, Andréia, tudo perdeu o acento. Ok? Muito bem, muito bem. Então, com relação aos ditongos, o novo acordo gráfico retirou o acento gráfico do seguinte par de palavras, pessoal. O par que ele retira o acento é Jiboia e Odisseia. Tá, mas vamos lá. Meyer, continua. Alcaloide, perdeu. Mas aí não é do par, é uma só. Constrói, continua. Colmeia, perdeu. Mas daí não é do par, é uma só. Pastéis, continua. Ovoide, perdeu. Tá, mas daí não é do par. Então, o par é a letra B de Brasil. Muito bem, vem comigo. Número 5, FGV. A palavra abaixo, cuja acentuação gráfica está corretamente justificada é concluíram e ato em que a segunda vogal é I sozinha na sílaba. Ó, tá aí, tá beleza. O I está sozinho na sílaba, né? Antes vem vogal diferente, depois vem NH. Também completa aqui, pessoal, a definição. Mas vamos ver o resto. Irá, monossílabo tônico. Não, quando houver mais de uma sílaba, é oxítona. Métodos paroxítona, não, proproxítona. Última, penúltima, antepenúltima, proproxítona. Dá acento diferencial. Não, 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 pessoal, olha aqui. Quando falamos em acentos diferenciais, acentos diferenciais só permaneceram quatro casos obrigatórios. Quatro casos obrigatórios. Só quatro? Obrigatório, sim. Obrigatório, sim. Letra A, o por diferencial de por. Letra B, o pôde, o pôde, pessoal, diferencial de pôde. E falamos até do ter e vir, mas eu vou repetir. Então, o pôr tem acento quando for o verbo para que eu possa diferenciar do pôr, pessoal, preposição. Vou pôr o livro aqui, vou colocar o livro aqui com acento. O pôde, acento para indicar passado, para que eu possa diferenciar do presente. Daí depois, letra C. Relembrando, o verbo ter e qualquer derivado do ter são vários derivados do ter, né? Reter, manter, conter, entreter na pessoa ele e na pessoa eles. Lembra? Ó, ele tem e não tem acento. Agora, eles têm recebe acento. E quando eu tenho a forma derivada retém, retém, cuidado, porque as duas recebem acento. Ele retém porque daí cai na regra das oxítonas terminadas em em, como armazém, ninguém, alguém, refém. E eles retém aqui que eu coloco o circunflexo para mostrar que é eles. E Dinamarca, vir e derivados. Vou colocar o provir, que é a mesma lógica do verbo pessoal ter. Ele e eles. Então, ele vem, eles vêm e ele provém e eles provém. Colocamos acento diferencial na pessoa eles. Na forma derivada, o agudo representando algas oxítonas, como eu falei antes, armazém, ninguém, refém, e o provém para mostrar que é eles. muito bem, são só estes quatro casos obrigatórios. O DA não está entre eles. O DA recebe acento, pessoal, porque é monossílabo tônico. Monossílabo tônico. depois nós temos gás, oxítona terminada em A seguido ou não de S. Gás só tem uma sílaba, pessoal. Também é monossílabo. Ok? Então, de fato, é letra A o nosso gabarito. Galera, então, finalizamos esta aula esclarecendo muito em relação à acentuação da Fundação Letúlio Vargas. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração, pessoal. tchau.